A equipe voltou aos trabalhos na segunda-feira, 20 de janeiro. Nessa primeira parte, essa primeira semana, a gente dá ênfase nos exames clínicos, nos exames cardiológicos, nas análises funcionais e também nas valências de predominância aeróbica. Porque essas valências vão nos ajudar para que o atleta tenha um ganho e não tenha uma perca de velocidade, agilidade e potência, que são as valências. O preparador físico Serginho veio para o Pato depois de oito anos no Jaraguá. Outro profissional bem conhecido do torcedor é o técnico Sérgio Lacerda, o bicampeão da Liga e de outros importantes títulos. Explica que o elenco passou por várias mudanças, a equipe técnica também, e isso é fundamental dentro de um clube. Contando que essa somatória de mudanças, a gente vai conseguir dar uma oxigenada no grupo, uma motivada, enfim, alguns vícios que já vinham acontecendo em ambas as partes. E a gente conseguir que o grupo assimile essa nova ideia do pessoal que está chegando aí, preparador, treinador de goleiro, próprio supervisor. Não fugindo daquela linha que a gente vinha trabalhando, que o clube vinha trabalhando, mas colocando suas ideias, seu jeito de ser. A gente quer crer que havia essa necessidade e eu tenho certeza que essa somatória desses fatores vai levar a que a gente esteja motivado de trabalhar no fim para que a gente conquiste vários títulos no decorrer do ano também. O fixo CISO veio do Jack de Joinville. As expectativas são as melhores na nova equipe. Chego muito motivado, muito alegre e contente de ter essa possibilidade de trabalhar na equipe bicampeã, onde a gente vai brigar para disputar o título e ser o único tricampeão da história. Robério, este atleta, não preciso apresentar. Há várias temporadas na casa, já ganhou do torcedor o carinhoso apelido Robigol. Depois de tantas dificuldades nos últimos 24 meses, o pivô está muito bem para começar 2020. Totalmente motivado, tive dois anos com algumas lesões que me acomodam, me atrapalharam um pouco durante esses anos, mas graças a Deus estou 100%, espero dar o meu máximo a isso e eu não já poder fazer a pré-temporada para mim já é muito importante. Esses últimos dois anos eu não consegui, então é primordial para um atleta fazer uma pré-temporada para começar o ano bem. A equipe tem duas competições pré-temporada. Em fevereiro, a Copa Três Coroas. No início de março, a Copa Shopinzinho. Acho que é fundamental, a gente já está com o espírito de competitividade, acho que o estágio físico, estágio técnico não vai ser o ideal, mas o que a gente tenta despertar nesse primeiro momento aí é que o interesse deles pelo trabalho da gente, eles acreditarem que o que a gente vai fazer aqui é o melhor. O grupo vai participar de pelo menos seis competições oficiais em 2020, entre elas o Paranense Ouro e a Liga Nacional. E o Pato está sempre contando com o apoio do torcedor. Eles vêm a comparecer como sempre, nos apoiando, nos incentivando, e sempre deu certo essa troca da torcida com o time, e não é à toa que a gente conquistou vários títulos, e espero que esse ano a gente consiga mais títulos para o Pato Futsal.